Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que de fato seja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje trago para a gente debater juntos aqui uma aula sobre capitalismo. O que é esse conceito? Vamos começar aqui. O capitalismo é um sistema econômico. O que significa dizer isso? Significa dizer que é pelo capitalismo que a gente molda a nossa economia. É pelo capitalismo que a gente tem todas as nossas relações econômicas de troca. E como se dá essa troca? Por fins monetários, ou seja, com o uso do dinheiro. Então, capitalismo, ou seja, gira em torno do capital, gira em torno do dinheiro. Esse é o primeiro ponto. E ao contrário do socialismo, onde a propriedade é privada e está na mão do Estado ou de um líder, no capitalismo não. No capitalismo quem rege as leis econômicas é o mercado. Ou seja, você não tem um líder, você não tem o Estado. Todo o meio econômico, os modos de produção que regem a distribuição de bens estão em mãos privadas. As empresas operam com base na lei da oferta versus procura e na competição. Então, perceba, o mercado não é o próprio capitalismo em si, mas é pelo mercado, pelas leis do mercado, que o capitalismo se desenvolve. Eu trouxe essa definição aqui. Ela é a base, não é a única possível, mas é a partir dela que a gente vai ter um diálogo mais aprofundado sobre a história e as bases do capitalismo. Então, vamos lá? Bom, o princípio básico é o mercado, como eu disse, ele é a nascente do sistema, local onde ele desenvolve e, através de suas leis da competição, define a produção dos bens. Isso aqui eu já expliquei, que no sistema socialista você tem um líder que direciona tudo, o que vai ser produzido, o que não vai ser, em que quantidade. Agora, aqui no sistema capitalista, não. O que vai definir é a lei da oferta versus procura. E o sistema, ele é baseado na troca, no dinheiro, no lucro, no capital. Isso aqui eu já expliquei. Bom, para a gente começar a nossa introdução, gosto sempre de dar um paralelo histórico. E, para isso, eu também vou usar, para a gente poder saber um pouco mais do desenvolver e das nascentes do capitalismo. Para que a gente debata isso, eu quero que a gente volte lá na Idade Média, a partir do momento que a gente tem o feudalismo. No feudalismo, você tinha estamentos sociais. Se você nascesse um vassalo, você seria vassalo até você morrer. Você tinha uma sociedade estamental. Você não tinha possibilidade de ascensão social. E as terras ali dentro, elas pertenciam ao senhor feudal. Você tinha mansos comunais, mansos senhoriais, mas você não tinha ali dentro muito, demasiado, uma produção de lucro. E foi a partir do momento que você esteve ali dentro, principalmente entre o século X e o século XI, que a população do feudo começa a aumentar e surge dentro do feudo a burguesia. Olha aqui o que eu escrevi. O declínio foi impulsionado pelo avanço do comércio e o crescimento urbano. Ou seja, a partir do momento que você tem a burguesia surgindo, que as invasões bárbaras cessam, os próprios burgueses, que se acumularam ali nos burgos, nas paredes do feudo, ao redor ali do feudo, eles começam a criar um novo sistema com elementos que geram mais interesses econômicos e políticos. E a partir do momento que eles criaram essas novas relações, que eles estabeleceram conexões de troca e venda, isso contribuiu para a ruína do feudalismo e para a ascensão do que a gente chama de poder absolutista na concepção de Estado-nação. Ou seja, você tinha as pequenas cidades, os pequenos feudos, que aos poucos foram perdendo força e aos poucos, com base no reconhecimento cultural, foram se reconstruindo poderes mais absolutistas. E a partir do momento que você teve o absolutismo firmado, o absolutismo se pauta economicamente na base do capitalismo, que é o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo, como eu escrevi aqui, foi uma doutrina econômica predominante do século XVI e XVIII. Como você tem essa noção de Estado-nação formada, o mercantilismo era protecionista. Ele visava a obtenção de lucro com base na riqueza nacional por meio de acordos de comércio. Ou seja, principalmente por meio da exploração das colônias e por estratégias de deseais de impostos, o rei e a igreja meio que dominavam o sistema econômico absolutista, que é o mercantilismo. E foi por isso que isso foi a base principal que se deu a queda desse sistema. Porque o rei, a partir do momento que o Estado-nação se estabelece, a burguesia ganha força para fazer pequenos acordos locais. Só que depois foi se percebendo aos poucos que a gente conseguiria fazer uma cadeia maior de produção. Então, a partir do momento que esses caras, que esses burgueses quiseram maior participação no sistema, foi o que a gente estudou na aula de liberalismo. O rei e a igreja começam a enfrentar revoluções de cunho liberal. O rei para perder o seu poder econômico, e a igreja também. Tanto que o Max Weber até comenta em sua obra, na ética protestante, o espírito do capitalismo. Os protestantes têm uma ordem até mais descentralizada, a gente pode ver como as igrejas evangélicas em si, que é muito mais fácil de você controlar do que numa ordem católica, por exemplo, onde todos devem subserviência e respeito ao Papa. Na ética protestante, não. Na ética protestante, cada comunidade estaria livre para se autodesenvolver com base nas regras do capitalismo local. Então, é por isso que a gente diz que os protestantes têm... Não é a ética protestante que é o espírito do capitalismo, mas estão intrinsicamente ligados. Ou seja, você tinha o feudalismo, o feudalismo caiu pelos motivos que eu expliquei. Do feudalismo, você tem o emergir do absolutismo, um governo central. Só que esse governo central ainda era pautado na visão do rei e na visão da igreja. E, aos poucos, conforme a burguesia vai querendo participar do sistema, você tem as revoluções liberais que acabam culminando para que o mercado deixe de ter o foco no rei absolutista e na igreja e passe para as mãos da burguesia liberal. Ou seja, o mercantilismo foi uma doutrina econômica predominante entre o século XVI e XVIII, que enfatizava a acumulação da riqueza nacional por meio do controle de comércio. Isso aqui eu expliquei certinho. A partir do momento que você tem a burguesia brigando contra o rei absolutista e se ele perde o seu poder, a burguesia toma frente e, conforme eu já expliquei na aula de liberalismo, esses ideais iluministas que tomaram frente trouxeram muitos avanços tecnológicos e industriais. Ou seja, aqui se formou a base do que a gente chama de modernidade. Indústria, mercado e a instituição de uma democracia liberal que permitiu a livre concorrência. Ou seja, democracia é a base de força do sistema capitalista. Ele precisa da democracia para que você tenha um capitalismo mais harmônico da lei da perda versus procura e nas suas competições. E a partir do momento que você tem a burguesia no comando, que o rei absolutista caiu, você consegue fazer não só uma cadeia nacional de produção protecionista como era, mas você consegue fazer uma cadeia global de produção. Ou seja, a produção envolve agora todo mundo. E a partir do momento que você tem essa cadeia global de produção, é o que a gente chama de capitalismo clássico, porque esse capitalismo durou até 1929. Bom, pessoal, então o que aconteceu em 1929? O capitalismo entrou numa nova fase. Vamos lá. Até então, como eu já disse, o Estado não regulava, não interferia na economia. Apenas o mercado se autorregulava. Mas esse sistema ao qual o mercado se regulava sozinho quebrou. E a partir do momento que o mercado quebrou, foi necessário que o Estado agisse para salvar o mercado. Ou seja, essa é a grande lição da crise de 1929 que a gente vai aprender agora. O mercado não dá conta de se autorregular sozinho. E o grande exemplo disso foi o que aconteceu nos Estados Unidos através da quebra da Bolsa de Valores. Ó, contexto. Em 1929, tinha acabado de terminar, bem dizer, a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava se reconstruindo. Os Estados Unidos emprestando dinheiro. Emprestando dinheiro às ruas impagáveis. Isso gerou não só o calote, mas também o endividamento da população, o que acarretou em baixo consumo. E, assim, a população, sem o Estado para dar o aval, para estimular os investimentos, eles investiram apenas na Bolsa de Valores, né? Ou seja, foi uma economia que investiu em poucos ramos. E quando muita gente investe numa coisa só, você acaba desvalorizando esse produto que foi o que aconteceu com a Bolsa de Valores, né? Porque dinheiro parado é igual à crise, né? Desvalorizou e aí você teve uma crise gigantesca que quebrou o sistema. E a partir do momento que o mercado se quebrou, se notou a necessidade de você ter um Estado ali para não só intermediar as negociações, mas também para estimular a demanda, impulsionar a atividade econômica, reduzir os gastos públicos, né? Para não ficar aquele Estado gordo, improdutivo. Aumentar um pouco os impostos aí para evitar justamente o que aconteceu, que foi o superaquecimento da economia. Porque dinheiro parado, economia parada. Tem que fazer o dinheiro circular para você ter uma economia que funcione. Então, a partir do momento que você teve a queda da Bolsa de Valores, o economista John Keynes, que é o fundador do keynesianismo, ele chega lá propondo justamente essas ideias aqui, que é justamente o papel do Estado em fazer, em sim, em interferir na economia. Pretendo gravar uma aula de keynesianismo mais adiante, mas esse é o princípio básico para que a gente possa entender essa transformação no sistema capitalista. Transformação essa que se deu também sobre duras críticas dos opositores do capitalismo, principalmente no que se refere ao sistema que gera grande acúmulo de capital, gerando grandes desigualdades, principalmente porque é um sistema também que depende da produção de recurso natural e os recursos naturais do nosso planeta são finitos, eles podem acabar, então você precisa ter uma pegada sustentável para manter o sistema de pé e, principalmente, entra o papel principal da crítica socialista do nosso século, o capitalismo depende do trabalho, ele depende do trabalhador. Ou seja, o trabalhador que vende a sua força de trabalho e, em troca, ganha a possibilidade de ter o dinheiro, de ter o capital para poder participar do sistema, é a inclusão pelo consumo. Então, assim, galera, a gente precisa entender que o mercado... Lições. O mercado sozinho não se autorregula. Capitalismo precisa ter... precisa ser pautado em políticas socioambientais, pautado em respeito ao trabalhador e pautado na distribuição da riqueza. Ponto. Se você sair daqui aprendendo isso, eu ganhei o meu tempo. Esse é o ponto. E, para a gente finalizar, a partir do momento que você tem a Guerra Fria e que o capitalismo, ele vence, ele sai vencedor, você tem uma queda do socialismo, você tem uma nova fase que é o capitalismo global. O capitalismo em todo o globo de uma maneira globalizada, de verdade, sim. E eu já gravei uma aula sobre globalização, você pode assistir com detalhes, que é o triunfo do capitalismo que está se reformulando a cada dia. Então, é nosso papel sempre buscar lutar por um capitalismo mais justo, mais humano, mais igualitário, que leve em conta essas críticas aqui que eu falei e que saiba se autodesenvolver respeitando as pessoas. Porque essa aí é a base do sistema. Acredito que tenha ficado clara a aula. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Muito obrigado.